A estreia do Fortaleza na Copa Libertadores da América deixou a equipe cearense em evidência e causou curiosidade em torcedores de outros países. De acordo com o levantamento do Google Trends, o Leão do Psy foi o segundo time brasileiro mais pesquisado fora do Brasil no mês de abril. Os números foram divulgados pelo perfil Tmão Números, no Twitter. A alta procura por informações pelo Fortaleza fora do Brasil tem uma explicação. O Leão do Psy disputa pela primeira vez na história a Libertadores e ficou em um grupo com River Plate, ARG, Colo Colo, CHI, e Alianza Lima, PER. De acordo com o levantamento, o tricolor de aço foi pesquisado 565 mil vezes, ficando atrás apenas do Corinthians, com 1,22 milhão. O Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra os mais populares termos buscados em um passado recente. A ferramenta apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado em várias regiões do mundo, e em vários idiomas.